O INCT de Engenharia de Superfícies tem sua sede no Departamento de Física da PUC-Rio e reúne 47 pesquisadores principais que desenvolvem suas atividades em 17 laboratórios associados pertencentes a universidades e institutos de pesquisa localizados nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Norte Além disso, fazem parte do INCT três empresas de base tecnológica, a Plasmar, Finesa e a CVD Vale todas spin-offs de laboratórios associados ao INCT As atividades do INCT estão voltadas para o estudo de propriedades físico-químicas de superfícies a modificação dessas propriedades por meios de diferentes processos e a proteção da superfície por revestimento na forma de filmes finos Um dos focos de nossa atividade é o estudo de propriedades tribológicas A tribologia é o estudo de superfícies em contato e em movimento relativo São propriedades tribológicas de uma superfície a resistência ao desgaste e o atrito É sabido que o atrito depende dos materiais que estão em contato e das condições nas quais esse contato acontece como velocidade no movimento relativo, ambiente em que ocorre esse contato e a força que um corpo exerce sobre o outro As tentativas de compreensão do fenômeno de atrito vêm de muito tempo Começaram com Aristóteles, passaram por Leonardo da Vinci, por Amunton que no século XVII redescobriu as leis que controlam o atrito indicadas anteriormente por Da Vinci e que hoje são conhecidas como as leis de Amunton por Coulomb no século XVIII até os cientistas da atualidade que contam com uma ferramenta poderosa para entender melhor esse fenômeno que é o microscópio de força atômica, abrindo um novo campo, a nanotribologia Utilizando esse novo instrumento, foi possível entender o papel de isótopos do hidrogênio no atrito de filmes de carbono tipo diamante, do inglês Diamond-like Carbon que são filmes constituídos por átomos de carbono e hidrogênio ou seu isótopo mais pesado, o deutério e que são largamente utilizados como revestimentos protetores Investigação realizada por uma equipe que reuniu pesquisadores da PUC-RI, Unicamp e Universidade de Caxias do Sul mostrou que a excitação de fômonos nesses filmes tinha papel relevante no atrito em nanoscala Os fômonos são vibrações dos átomos em torno de sua posição de equilíbrio na rede do material e como essas vibrações dependem da massa de cada átomo o atrito depende da massa do hidrogênio e do deutério Um outro aspecto novo, só possível de ser observado em nanoscala é a fototribologia, onde a luz tem impacto significativo no atrito podendo ser usada para controlar ativamente o atrito de um sistema de forma reversível iluminando ou escurecendo, como foi demonstrado recentemente por pesquisadores de Caxias do Sul, com colegas da Unicamp e das Universidades de Southampton e técnica da República Tcheca A tribologia, entretanto, não está restrita à escala nano e tem impacto importante no mundo macroscópico Por exemplo, no Brasil, empresas ferroviárias têm testado diferentes estratégias para aumentar sua produtividade, mantendo a segurança de sua operação Uma delas é aumentar o peso transportado em vagões Porém, quanto maior o peso, maior o desgaste de rodas e trilhos e maiores os custos e riscos envolvidos sendo essencial o entendimento da tribologia de materiais ferroviários para maximizar a produtividade ao reduzir as paradas para manutenção Assim, se por um lado é importante entender mecanismos de desgaste no sistema roda-trilho também é igualmente importante buscar materiais que sejam mais resistentes ao desgaste gerados nesse sistema Esse tema é tratado pelo nosso INCT em pesquisas envolvendo os laboratórios associados da USP, Unicamp e Federal do Espírito Santo em projetos que recebem apoio da empresa Vale Ao lado das atividades de IP&D o INCT de Engenharia de Superfície tem também um papel igualmente importante na formação de recursos humanos São centenas de bolsistas de iniciação científica mestres, doutores e pós-doutores formados no INCT ao longo dos seus mais de 10 anos de existência de lei E aí Aум